Um jogo por aqui, Furacão Furacão e Top Gás A bola já tá rolando por aqui Esse é um jogo esperado esse dia Muita expectativa acerca desse jogo, hein, Negueva? Boa noite aí, galera Muita expectativa Top Gás, que é uma grande equipe aí, enfrentando A equipe do Furacão, que é a equipe Jovem do município aí E tem tudo pra ser um grande jogo aí A equipe de A equipe de Copingado E foi o Júnior 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 O que é isso? O Furacão, né, Jardel? Pera, tá falando aí no chat que tá com o músico. Acho que já voltou ao normal aí. O Jefferson tá aqui, Jefferson Pereira. O 10 do Furacão. É, outro reforço aí, o Furacão também. O Top Gás, reforçou aí, trouxe o Jefferson. Top Gás que hoje não pode nem sonhar em perder, hein, né, Guedes? Se perder, praticamente dá adeus aí à competição. É isso aí, o Top Gás aí que entrou na competição como cogitado com um dos favoritos. Se perder hoje se complica. Chega por ali o Top Gás. Caiu ali o goleirão Wallace, fez a defesa. Chega Fininho. Lembrando que amanhã o Top Gás tem jogo, hein? Joga pela Copa. Preço leve contra o América. E tá poupando alguns jogadores. Exceto o Fininho, que tá em quadra. Nesse momento. Os outros não compõem a equipe do Top Gás na Copa preço leve. A gente viu mais cedo também que a equipe do Real Goiano poupou bastante jogadores aí, conseguiu vencer. Vamos ver se o Top Gás consegue vencer hoje também pra conseguir amanhã uma classificação também que tem jogo importante contra o América. Furacão tem aí um grande jogador em quadra agora aí, hein? O Thiago, né, né, Guéba? É. O Thiago já chegou com o perigo ali com o chute do Tito. Thiago, Pelé. Muito perigosa essa equipe do Furacão. O Top Gás não vai ter vida fácil hoje, não. Qualquer placar que não seja vitória pra equipe do Top Gás, esse complica muito aí na competição. Vem pro jogo com o Fininho. Tentava o chute o Fininho por ali. Bola ficou ali nas pernas do aniversário. Recomeça o Top Gás, é só o comecinho do jogo. Danilo. A gente vê que a equipe do Top Gás está tomando mais as iniciativas aí nesse começo, mas a equipe do Furacão também já teve uma chance ali com o Tito. Vem pra cima também a equipe do Furacão. Davizinho vem conduzindo o Top Gás para o ataque. Jogador de Cacoal, Davizinho. Bom de bola. Entregou do outro lado pro Giba. Giba, Fininho. É um time leve, né, Negué? Time leve esse time do Top Gás, hein? Chega ali o Thiago, quis saber de brincadeira. Afastou o perigo. O Thiago que é um excelente jogador, mas não gosta de brincadeira ali atrás. Se deu, ele tira mesmo. Trabalhou a bola, vem chegando, quem sabe agora. Puxa o contra-ataque agora o Furacão. Vem pra batida. Quem tentava por ali era o Jefferson. Reforço do Furacão pra essa partida, hein? Danilo. Campeão municipal ano passado pelo Pato. Danilo tenta a tabelinha ali com o Fininho. Não deu certo. Fica ali na marcação, Danilo. O Top Gás que tem uma mudança no gol aí, né, Negué? Assumindo a titularidade aí. O Diego que foi banco nas outras partidas. Davizinho chegava ali no fundo, o Fininho. Não fez o mais fácil, né, Neguéba? Nossa, uma linda jogada ali do Davizinho. Chamou o Tito pra dançar ali. Bateu cruzado. E o Fininho acho que nem tava esperando essa bola e não conseguiu colocar ela pra dentro. É o Davizinho, né, Neguéba? Acredito que vai ser o diferencial desse jogo aí pra equipe do Top Gás. O homem tem sede de gol. Vai pra cima dele, arrisca, pra cima mesmo. E arrisca as suas jogadas. Não é por acaso que o homem vem de longe pra jogar aqui a Copa Chupinguaia. Outra vez, outra vez. Desperdiça ali o Fininho. Não tá acompanhando aí o raciocínio Fininho, hein, Neguéba? E a equipe do Furacão, se deixar o Davizinho pensar e não se movimentar ali os jogadores que estão passando, vai ser muito difícil a equipe do Furacão. Se deixar isso aí, ó. É isso, Negué. Se deixar isso aí que tá vendo agora, ó. Esse espaço pra ele, é tchau, obrigado. Olha lá. Davizinho abatido ao Alas. Não conseguiu segurar o Alas ali. É muito complicado a equipe do Furacão segurar, deixar essa liberdade toda ali. Essa marcação longe aí, é perigosa, hein? Mantenha o controle do jogo completo a equipe do Furacão. Jogados aí sete minutos dessa primeira etapa. Tô sentindo também, Jardim. O Pelé é um pouco disperso ali no jogo. Não sei se é uma tática ali da sua equipe, mas tá meio disperso. Olha a chegada, quem sabe agora, desperdício é mais um, uma oportunidade do Top Gás. Pode concluir aí, Negué. O Pelé tá meio disperso ali, já todas as bolas que estão vindo recebidas ali pela equipe do Top Gás nas costas do Pelé ali. Então tá um pouco disperso, vai ter que acertar essa marcação aí. Senão vai ser muito difícil aí o Pelé, a equipe do Furacão, não tomar um gol. A equipe do Furacão tem que marcar um pouco mais perto, não dando bote ali, mas tem que encostar um pouco mais no Davizinho, olha, mais uma vez. Olha o Davizinho de novo. Mais uma chance desperdiçada agora foi a veia do Giba, hein, Negué. Esses gols aí, rapaziada. O gol não se perde, né, Negué. É, mano. Esses gols aí sozinho. O Henrique já perdeu duas ali, o Danilo perdeu uma e agora o Giba. Então já são quatro chances perdidas, chance clara ali de gol. Davizinho. Danilo, outro passe deixando o companheiro na cara do gol. Agora um pouquinho mais complicado pro Danilo. Danilo, conseguiu rolar no meio. Vem a batida, bate e rebate ali. Alguém salvou a pátria, né, Negué. É, deu um carrinho ali. Calvaram, mas o Fini mais uma vez teve a chance ali de abrir o placar e desperdiçou. A equipe do Furacão muito sem criatividade, Jardão, pra sair com essa bola ali. Sem criatividade pra sair ali. Tenta sair. Forma toda estabanada, né, Negué. Lágra ainda não está perdendo o jogo, hein. O Davizinho inicia muito bem essa partida. O jogador que a gente vinha falando que poderia ser decisivo aí pra... A equipe do Top Guys iniciou muito bem a partida. E pode ser o desequilíbrio aí dessa partida. Conhecia esse atleta Giba? Que era de Zequeiras? Não, não, não conhecia. Até... Vai tentar essa bola lá no fundo. A marcação do Furacão ali é uma catástrofe, hein. Quem marca ninguém. Toda vez bola na costa dos marcadores. Faltando um pouquinho. A gente apenas para a finalização aí. Agora o Davizinho foi sozinho. Vai chegando. E salva ali quase dentro do gol. Camisa 3. Quem estava por ali era o Pelé, né. É o Pelé que salvou ali como goleiro, hein. Faltou um pouco ali de... Calma ali pro Davizinho também fazer esse gol. Rola agora o Furacão. Rola muito longa esticada ali pro Gilmar. A gente vem acompanhando essa equipe do Furacão. Também é uma equipe com pouca criatividade e perde muita chance aí no contra-ataque. A equipe do Furacão contra o Marreco, o jogo ainda estava 1x0. Teve muitas chances no contra-ataque e perderam todas. Não conseguiram marcar nenhuma naquele jogo. Pouco depois a equipe do Marreco se acertou no jogo e conseguiu uma grande vitória. Como você falava aí, o Top Guys desperdiçou mais um. E agora perderam a bola. Olha a chegada. Olha a chegada. Aí não, Eduardo. Pode perder um gol desse, né, Negra? Vai ter poucas chances dessa no jogo. Tá lá o Diego sempre machucando ali, jogou a mão no joelho. Como eu vinha dizendo, Jardel. Tem a chance no contra-ataque, mas desperdiça muitas chances também a equipe do Furacão. Para o Davizinho de novo. Ele fez um gol assim, né, Negra? Essa bola bateu na trava ali, né? Ele já fez um gol, sim. Galera, uma jogada característica do jogador Davizinho. E o pessoal do Furacão não se liga que o Anjo vai fazer isso aí direto. O treinador não observou ainda, né, Negra? É, o treinador tem que observar essas nuances aí do jogo. O time do Furacão tá tomando bola nas costas ali. Toda bola que o Davizinho pega e ainda não conseguiu acertar isso aí. Então alguém tem que acertar essa marcação aí. As e 13 jogadas no primeiro. É, Negra, 0 a 0 para cá. Teria estar vencendo com facilidade já o topo. As. Furacão. Não levou o gol até agora. E agora mais uma chance desperdiçada. Bola desviada. Vem para fora. Fica louco ali o técnico Eduardo. Eduardinho e o técnico Top Guys, hein? É, mas agora uma linda defesa ali do Wallace, hein? Vai, Pim. Tempo aí e vai reclamar bastante, hein, Negra? A equipe do Top Guys criou bastante oportunidade ali. Mas não conseguiu marcar nenhum. Não sei o que o técnico Eduardinho vai falar para os seus atletas ali. Mas foi muita chance perdida ali. O Leandro, o som da narração está muito alto. ou o som no ginásio? Fala comigo. E aí, Leandro, para a gente tentar organizar aqui. É que dos internados é muito importante, né, Jardão? Para a gente melhorar mais aí a cada transmissão. Agora ele falou que está top. Agora vai. Vamos para o jogo, vamos para o jogo. Obrigado, hein? A vizinha tentava ali o Danilo. Estou chamando ele do cabelo, porque tem cabelo grande ali. O cabelo é outro atleta, né? Jardão, essa marcação ali do furacão tem que ser fechado mais um meio ali, porque o Davizinho está puxando essa bola toda hora para o meio. Aí vai a marcação dupla ali nele e sempre vai sobrar um na... Ó, mais uma vez, ó. Olha lá. Vem dois, sobra um. É uma característica dele ali. Ele puxa para o meio e a marcação vai ter que dobrar. Aí é onde que sobra um no fundo. Então, alguém ali do furacão está marcando errado. Rapaz, o Pelé agora deu um chute na bola. Foi longe, hein, né, Guedes? Foi lá as estrelas. Como diz o Diego da PB, foi lá na Vila do Chaves. Obrigado, Eduarda. Obrigado pela sua presença na nossa transmissão aqui. Cabelizando a transmissão. Camila Bueno está aqui com a gente. Nosso amigo Cabeça. O nosso amigo Aldecer. Obrigado por todo mundo que está aqui. Participando no chat. O Leandro. Sindoval. Magalhães. Toda a galera que está interagindo com a gente. Você que ainda não deu um like na nossa transmissão, dá um like aí, galera. É só clicar no joinha. Nós estamos aí com 60 likes, né, Guedes? Vamos terminar essa transmissão com pelo menos 75, né? Desse jogo, né? É. Já temos 14 minutos jogados, né, Guedes? Esse comportamento aí da equipe de roxo, top guys, é perigoso, hein? Vem pra batida. Sem falar que... Foi. Tem um grande goleiro, hein? Olha a chegada agora. Chegou bem a equipe aí. Agora chegou bem a equipe de vermelho e a equipe do Furacão, hein, Guedes? Quase surpreendeu. Quase, quase ali. O Pelé fez uma bela jogada ali com o pivô. E foi pra receber. Faltou só um pouco mais de capricho ali no chute. Mas uma linda jogada da equipe do Furacão. Quem sabe um lance aí pra crescer no jogo, descer no jogo aqui de vermelho e o Furacão. Agora levou a falta por ali o Eduardo, hein? Reclama bastante ali o Danilo e vai levar o Amarelo. Não adianta reclamar, né? A velha mania. A velha mania do jogador de chupinguaiense aí. Depois que o árbitro marcou ali, não adianta reclamar que ele não vai voltar mais atrás. Então o jogador tem que reclamar sempre ali. Mas não é isso que vai resolver, né, Jardim? E até no jogo, né, Jardim? Sabe que a equipe do Furacão aí tá saindo algumas vezes no contra-ataque. O Danilo joga de fixo ali. Precisa fazer alguma falta. É expulso e complica a sua equipe. O Davi Fim tentou a ligação direta agora. Mas o Fininho deu uma caneta ali no Rony, ali parece. E o juiz acho que marcou um empurrão. A carga em cima ali. Marcou a falta ali o barco da partida. Caute responde aí, tá, Diegão? O Diegão tá querendo saber como ficou aquele jogo, né, Guilherme? De América e Top Guns. Não, Diegão. O jogo tinha corrido já 70% da partida. E aí foi dado como encerrada a partida, né, Guilherme? O top Guns e a galera do América. Tem a batida da vizinha, tentou direto, sem sucesso. A galera do América ficou na bronca, né, Guilherme? Apesar de fazer parte aí da regra. Era o momento que o time tava crescendo na partida. Se sentiu prejudicado a galera do América. É, mais uma vez aí, uma confusão aí, envolvendo a equipe do Top Guns aí. Mas, como o Jardel falou, o jogo foi interrompido. Já tinha ocorrido a maior parte aí da partida. Então, pela regra, pode ser encerrada. Como o Jardel disse, pela regra do campeonato, ele vai ser julgado pelas regras do STJD, né, Jardel? Se não me engano, acho que vai, não sei se é para o Porto Velho, vai ser feito o julgamento do que ocorreu. Mas o jogo, inicialmente, está errado. O PSJD, né? Então, vai ser julgado. Mas, inicialmente, a partir... O PSJD aí, né? Será... É o pessoal que julga aqui no estádio Jundonio, né? Parte disciplinar pela... Outro jogador que tomou o cartão ali, a gente não conseguiu pegar ali, mas teve... Além do assistente, parece que outro jogador tomou o cartão ali. Paralí, né, gente? Então, o irmão... Bom, o cartão foi direcionado pelo... Mas pode ter sido também entre alguém que está sentado ali no barco. Para você que está chegando na live agora, não esqueça de dar seu like aí. É só clicar no joinha. 16 minutos rodados, né, Guéba? Muito tempo, hein? Para quem está precisando ganhar do resultado... Tempo é... Muito importante. Não é nem dinheiro. Tempo é bom. 1x1 aí, o placar fica ruim para as duas equipes, hein? Perdeu, quero aproveitar que o jogo está meio... Lembrando aí que quem comentar aí nesse jogo aí vai estar... Vamos fazer um sorteio aí de alguns nomes aí que na final do campeonato vai... Vai concorrer na final do campeonato um grande prêmio aí da Drogaria Atlântica. A Drogaria Atlântica prometeu aí um prêmio para a final, né, Guéba? A missão das finais aí. Antiprêmio aí, hein? Fez até para nós, né, Guéba? É, mas só que disse que vai ser um excelente prêmio aí. É o nosso amigo Tom, da Drogaria Atlântica, que dá da cafeteria do Tom. Diz que lá na cafeteria do Tom tem um pão de batata ali, que é coisa de outro mundo, hein, Guéba? Abraço para o Tom e toda a sua família. Luaninha, estamos juntos, Luaninha. Um abraço, obrigado por estar aqui acompanhando a gente. Igor Jordan. Fala, Igor. Começou aí, meu querido. O jogo ficou meio truncado agora, né, Jardel? Nesse final de primeiro tempo, um jogo bem truncado ali. Esse jogo aí está mais morno que água de... Você já viu o Tom que cozinha? Não é que é? Só no banho-maria? Só no banho-maria. Esse é um verdadeiro jogo banho-maria, hein? É, esse finalzinho aí está bem... É jogo para cozinhar pudim. Entra alguma coisa ali, agora levou uma... A paga vai vir ali um cartãozinho do Zé do Bolo para o glorioso Tito. Tito que já foi expulso nesse campeonato no primeiro jogo. É, e ele está reclamando ali que não pegou, mas olha que a regra do futsal não precisa pegar, né, Jardel? Ele deu um carrinho frontal ali e poderia ter machucado ali seu adversário. Então, o juiz, acertadamente, o árbitro Zé do Bolo, marcou a falta e aplicou o cartão amarelo. Tãozinho bem para a batida ali, hein? Já jogou o veterano no jogo passado. Tãozinho. Bola a bola por aqui nesse segundo tempo. Top Gun zero, furacão zero, hein, Neguero? É, o pessoal tem que tirar o zero do placar aí. Eu estou querendo gritar gol aqui. Mas a rapaziada não está ajudando, hein? E a galera está em peso na live, assistindo em casa, no celular. A galera está fazendo churrasquinho, né, Guilherme? Bota a televisão na área, manda foto aqui para a gente, assistindo o jogo na galera. Outros estão no trabalho, estão no computador, estão assistindo. É muitas formas de acompanhar a gente. O povo quer ver gol. Agora chega do Elcinho na trave. Aqui, ajeitou, ala-se, olha o gol! Gol! Tá na rede! Júnior no primeiro lance dele no jogo, né, Guilherme? É, a gente vinha falando da equipe do Top Guys, Davizinho criando muito ali no primeiro tempo. Agora o Júnior, na primeira, consegue fazer o gol. E um erro bobo ali do Pelé, um erro iniciante ali. O Pelé tinha a chance de tirar a bola, foi que ele saiu jogando pelo meio e entregou a bola de graça ali para o Júnior, que não desperdiçou. Quase, ainda que o Wallace faz a defesa, hein, né, Guilherme? Chegou a tocar na bola. Agora a batida do Pelé, desviado ali no meio no Danilo. O Wallace foi enganado ali, mas pelo... Olha a chance do desvio, olha o gol! Não valeu. Deu reversão ali, né, Guilherme? É, o Zé do Bolo deu reversão ali. O Fábio ia fazendo um gol de empate ali, uma bobeada ali. A sorte que foi reversão ali, que salvou a equipe do Top Guys. Pra matar do coração a torcida do Furacão, hein, né, Guilherme? Pra matar do coração o técnico também, né? O Eduardinho... O Eduardinho quase teve um infarto ali na beira da quadra, com esse empate. Mas foi salvo ali pela reversão. A bola sobra ali atrás, para o Davizinho. Tantos jogadores aí da equipe do Top Guys, era o nome que a gente... Aquela jogada agora, quem tentava por Ariel Júnior, entrou bem na partida do Júnior. É, isso que eu ia falar, tantos nomes aí da equipe do Top Guys, é um nome que a gente não cogitava fazer um gol tão importante na partida, mas é também um excelente jogador e uma peça muito importante aí da equipe do Top Guys, do Júnior. Tem carregando o Elcinho, o Elcinho também entrou e pensa melhor aí pra equipe do Top Guys. Eguerba, uma pergunta pra você agora no contexto geral da competição. Você coloca esse time em casa aí, entre os favoritos ao título, né? Que é todo o que está apresentando no campeonato? Ariel, pelos jogadores que essa equipe tem aqui do município e ainda mais os reforços, o Top Guys, sim, é um grande favorito aí à conquista desse título. Tem grandes jogadores, dois grandes goleiros aí e um plantel de jogadores excelente à equipe do Top Guys. Elcinho, o passe vinha ali açucarado por Danilo antes, a marcação chega e afasta. Jogo fininho. Pulo. Então sim, acho que está de aliança ali. Aliança ali. Na hora do jogo, continua a aliança, né? É. A gente fica casada aí. É liberado ou não? É liberado mais ou menos, mas acabou o jogo, tem que colocar, senão a mulher... Tomir a marquinha da aliança no dedo, hein, Né Guevara? Rapaz, é direto do ginásio para o hospital, hein, Jardel? É, Né Guevara? Ensina o sol quente, hein? Mano, já coloca os paradratos no lugar da aliança. Para não subir. Para não subir a marquinha, né Guevara? Vamos ensinar a rapaziada os atalhos aí, viu? Os rapaziada tem muito o que aprender ainda aí. Entendeu, né, André? Você que também é casado. Passa um, para atrapa no dedo. Vai bobear não, para chegar em casa e explicar aí esse dedo sem marquinha da aliança. Está a trabalho, menino. Movimento da bola, lá na frente, o tempo que voou. Celsinho entrou. Já entrou. Sofrendo a falta do Celsinho. O técnico Eduardinho vai à loucura ali, hein? O Danilo não pode falar nada, né, Né Guevara? Já está amarelado, se falar vai para a rua. E o Celsinho entra ali, já é para bagunçar ali o sistema defensivo ali do Top Guys. Já criou uma grande oportunidade aí que o Fábio não estava conseguindo criar para a equipe do Furacão. Falta mesmo ali, né, Né Guevara? Foi ali, conseguindo fazer o giro ali já. Jogador muito forte fisicamente. Foi uma grande chance aí para a equipe do Furacão. O torcido Top Guys está apreensivo ali, ó. Passando a sua telinha aí. O Joel Mário está comentando aqui, né, Guevara? Você, além de craque, agora é o narrador também. É, né, Guevara, suas múltiplas funções. E aí, Joel Mário, meu grande amigo. Tive o goleiro, botou todo mundo na barreira ali. Vem Celsinho para a cobrança. Bateu. Buscava o desvio que alguém abrisse ali, né, Né Guevara? Geralmente, essa não é a melhor opção aí. Mas foi o que tentou ali o glorioso Celsinho, né, Guevara? Cadê o Eric? A galera está perguntando aí. Cadê o Eric? Não entrou no jogo ainda? O Eric falou para mim. Sonhou fazer o gol nesse... Nesse jogo, né, Guevara? Como diz o nosso grandioso Jardel, você brinca demais. Vem para a batida ali. Dois gols. Dois gols. E apostou comigo. Apostou que ia fazer dois gols comigo. Está ganhando a aposta do Cristiano, que ia ganhar o jogo, né? Por enquanto está ganhando. Está 1x0. Está perdendo para mim. Como não entrou no jogo ainda, não vai fazer gol de jeito nenhum. Olha o desvio ali. E o Diego fica bravo. Alguém tinha que ficar naquela... Marquinha ali na linha, né, Guevara? E que bola perigosa, hein, Jardel? Joga futsal. Isso aí é uma questão básica, né? Na hora do escanteio, né, Guevara? Alguém tem que marcar aquela linha ali, ó. E essa bola não pode passar de forma nenhuma. Tem que ter uma marquinha ali a distância do cara. O cara não fica ninguém na linha ali, né, Guevara? A bola vem rápido ali. É um perigo, meu amigo. Na chegada do furacão. Rouba a bola. Top de gás. Rebo ataque. Esses chutinhos aí para o goleirão Alisson. Fica demais, né, Guevara? Sem chance. O goleiro Diego pagou geral ali para o Danilo. Porque o Danilo estava nessa marcação e essa bola passou ali. Passou com muito perigo ali, assustando o goleirão Diego ali. O jogo está um pouquinho melhor. Ah, não saiu ali. Bom, Alcinho, goleirão Diego. Nem Alcinho. Tô um top gás aí, né, Guevara? Alcinho que é um veterano aí já, mas corre que nem um garotão aí. Já jogou com um veterano agora. Olha a chegada do Fininho. Tentou cavar. E agora tentou de bico. A bola fica ali no Pelé. Salva mais um Pelé, hein? Trabalhando de goleiro hoje o Pelé. Tem um top gás. Tentava o chute do Júnior. Ficou no cantinho, mas saiu um pouquinho. Melhorou muito o Pelé no segundo tempo. No início do primeiro tempo estava meio perdido ali. Mas conseguiu recuperar ali. Vai ter que cobrar de novo ali. Aí o tênis do Pelé. Eu acho que foi a caneleira. A caneleira. Tá com a caneleira frouxa aí o Pelé. Cristiano Marcolino. É o Cristiano. que tá confiante na aposta dele ainda com o Eric, hein? Vem o chute do Tiel. O Celsinho caindo. Esse cara é bom, né? É, não pode brincar com o Celsinho. Ele é bom. E mais uma vez o Diego tá sentindo ali. O Diego todo jogo sente ali a perna. E é uma preocupação ali pra equipe do Top 10. A câmera foca ali no Diego. O jogo tá parado. Dá tempo de... Dá tempo de nós... Interagir com a galera que tá na live. Daqui a pouquinho... Tem André CR7 nos comentários também. Temos mais três jogos ainda, né, Diego? É, jogo que não acaba mais. 68 likes. Vamos chegar pelo menos a... 75 likes nessa partida, pessoal. Clica aí no joinha. Bora lá. Quem tá na live, clica no joinha. Clica no joinha aí, pessoal. Quem tá na live, vamos bater aí, hein? Agora esses 75 likes, hein? Tem muita gente que tá na live e não clicou ainda no joinha. Bora lá. Vamos bater os 75 lives nesse próximo minuto. Pelé tá precisando caprichar mais desse chute. É a terceira ou quarta chance que ele tem, claro, ali. E errou todos até agora. O Lutero... Tá falando que era pra ele tá por aqui, hein? O jogo de hoje. Eu acredito que o Lutero é do... Do time do ponto 40. É... Mas sofreu uma lesão grave. Por isso não veio. Olha a chegada do Furacão. Quem tentava por ali era o... Era o Camisa 10, o Giba. Giba não, o Jefferson. E a gente... A gente vê a equipe do Top Guys fez o gol. Não conseguiu criar mais nada, né, Jardel? Até o momento. Sabe que no futsal 1x0 é muito complicado aí. E é muito perigoso 1x0. Vamos que vamos, pessoal. Só mais duas curtidas aí pra bater nossa metinha, né, Giba? Vamos chegar a 75 likes aí. Eu não entendi ali, Jardel, por que a equipe do Furacão resolveu trocar o Celcinho. O Celcinho que criou as melhores chances pra equipe do Furacão. Olha a chegada da batida. Negueba, Negueba. Essa aí tirou tinta da trave. E mais uma vez está estendido no chão ali o Diegão. O Diegão vem saindo ali, parece abatido, né, Negueba? Fiquei o tempo ali. Fede mais um tempo, Eduardinho. Está dando uma catracada na rapaziada aí, hein? É, batemos a nossa metinha. A próxima metinha agora é 85 likes. Aproveita que o jogo está parado aí, galera. Dê o seu like aí, ó. Fiquei no joinha. O Jusinei Miller está torcendo com o Elcinho. É o Pisca de Vilena, goleiro da ACV. Ô, meu amigo, tudo bem? É, a galera de Vilena lá na ACV é show de bola, né, Negueba? É um dos melhores campeonatos de Vilena e que a gente sempre está lá tendo o prazer de disputar ali em Vilena. É um prazer também de acompanhar alguns jogos na ACV. Olha o Elcinho aí, ó. Olha a batida! Fininho! Gol! Está na rede! Fininho fez gol, mandou coraçãozinho aí no passe do Elcinho. É, ganhando ponto ali com a namorada ali, mas eu vinha comentando, Jardel, não entendi qual foi a mudança ali que o técnico do Furacão fez. O Celci entrou e deu muita mobilidade ali para os jogadores do Furacão, podendo tocar no pivô e sair e tirar o jogador ali. Não entendi e a equipe do Furacão tomou mais um gol. É isso aí, né, Negueba? O Celci que vinha muito bem aí. O técnico Peralta. Já foi jogador agora trabalhando como técnico aí. Do Furacão. Mexeu, tirou o Celcinho e tirou a qualidade que o time estava tendo no jogo, hein? Resta saber se não foi por cansaço, né? Já é um jogador aí do veterano. Eu acho meio difícil, Jardel. Eu acho que foi opção mesmo, ou então machucado. Porque ele entrou e ficou muito pouco tempo e o time melhorou demais com a presença do... Pininho contra o Pelé. Entregou a bola para o Davizinho. E agora se ficar com a bola aí o Pelé ia ser um contra-ataque. Monstro, hein? Chegou afastando ali o Daninho. Ele vem para fazer a cobrança, lateral. Dava ali o giro, quem dá para ver era o Eduardo. Faltando sete minutos ainda para o fim da partida. Agora, dois a zero dá uma tranquilidade maior, hein? E a galera está no grupo aqui querendo saber cadê o Eric. Dá uma tranquilizada, mas nem tanto, né, Jardel? A gente viu. Olha lá, e uma lambança agora. Uma lambança aí. É o que eu ia comentar, mas a equipe... Jardel, eu estou vendo muito isso. Já comentei isso uma vez. As equipes não estão aproveitando as bolas paradas. Ainda mais ali próximo do gol. A gente viu a equipe do qualquer um, tinha uma chance ali para fazer o gol. Tentou chutar direto. A equipe do Furacão teve uma já no jogo, tentou chutar direto. Essa jogada tem que ser trabalhada. Porque tem três ou quatro jogadores na barreira ali. Tem alguém que vai estar livre para tocar essa bola. Olha só. Agora esperta o Diego, hein? Uma grande... Uma grande... Interceptação do Diego ali. A bola ia... Direto para os pés. Era só jogar para a rede, hein, né, Guilherme? É. É isso que eu vinha falando. Tinha que... Tem que se mexer ali. Faltou um pouco do jogador título. Se mexer que ele ficou parado ali. E ficou mais fácil a interceptação do Diego. Uma linda interceptação ali, salvando a equipe do Top 10. Bom, né, Guilherme, as outras faltas foram cobradas tão ruim que essa daí, que teve defesa do goleiro, foi até o momento que eu me lembro que é a melhor cobrança de falta aí hoje. O restart ficou tudo chutão na barreira. O Top 10. Sem futuro. Olha a bola ali. Chega o Elcinho. É o veterano Elcinho jogando igual um menino novo. Vai bem no meio da molecada aí, né, Guilherme? A parte física não... Vai. Não pesa. Elcinho se cuida bastante. Pena durante a semana. Para aí. Dedicado aí, né, Guilherme? Nas competições. Fala quem... Quem... O colo não é só... É só corpo também, né? Corpo, mente. Tem que estar bem preparada aí para poder desempenhar um bom papel. Vem o Danilo ali e faz mais uma falta, hein? Danilo que já tem amarelo. Chegando na live aqui, nosso amigo Wagner amanhã está por aqui com o Boca Juni na disputa da semifinal da Copa Peço Leve. A Marleide, Marleide, tem mais um jogo ainda. Jogaram um jogo. Tem mais um. Olha a tentativa por ali. André Rousseles. De bico. Outro chute. Outro na defesa do Diegão. Ficou bem agora o furacão. Ah, Eduardo, não. Jefferson fica ali com a bola. Vai para o X1. Fica complicado. Vem a batida. Saltou o Diego. Mais uma vez já leva a mão na coxa. Fazendo um miguezinho ali também, né? Para ver se passa um pouco do tempo. O problema é que quando ele machucar de verdade, o árbitro não vai querer parar, né, né, Guia? Pelé cortou mal ali. A batida sobrou. Olha o gol. Gol. Está na rede. Danilo numa bobeada do Pelé ali. Se enrolou com a bola, né, Guia? Mais uma vez um erro ali do Pelé. Foi dar um calcanhar ali, despretensioso ali. Não pode. E agora o homem vai vir para o jogo, o Eric. É, né, Guia? O Eric vem para o jogo. Ele sonhou que, antes, fazer dois gols. O time fez três. Ou dois ou três que ele sonhou. Será? Ou três. Mas que o time, né, que fazia, ele achou que era ele, né? O Eric brinca demais. Será, Jadiel? O Eric faltando um pouco mais de três minutos aí. O Eric vai entrar e vai conseguir fazer dois gols. Se esse ano faz dois gols, meu espetinho vai embora. Ih, rapaz! Com a entrada por trás ali, quem estava por ali é o Jefferson. Levantou o Fini e está expulso. Cartão vermelho direto. O Fini já sarou, viu? Só foi o cartão vermelho, o homem sarou. Que cartão milagroso. Olha o replay, o Felipão trazendo o replay. É, uma entrada muito forte, né? Você viu no replay do glorioso Felipão. Foi um cartão vermelho milagroso ali, né? Ele viu a cor do cartão, sarou na hora ali, o Fini. É o cartão da cruz vermelha, mas também, né, Leng? Salvou aí, sarou o nosso amigo. E vem o Diego ali, está louquinho para tomar um gol. Não tomou nenhum gol ainda. Vai vendo. Será que o Eric vai fazer um aí, Eric? Ó o Eric. Ih, Diego prepara! Essa foi na Vila do Chaves, hein? O Eric está ao som de sonho meu. Isso, meu, meu. A bola é a bola, agora entrou no jogo de novo da Vizinho. Escapuliu, vem chegando o Furacão. Busca o seu golzinho de honra. Finalzinho do jogo. O Alex também entrou ali na partida. Alex entrou aí, dá tempo de ele acertar alguém aí, machucar alguém. Será que dá tempo dele ser expulso ainda, Jardim? Dá tempo. Dá mais tempo dele ser expulso do que o Eric fazer um gol. Para você que está acompanhando a live, o que vai acontecer primeiro? Um cartão para o Alexandre. Olha lá. Um cartão. Não deu nem tempo e a torcida já entrou na pilha. Jardim, será que o narrador... E o Eduardinho está ainda reclamando ainda que não foi nada. Será que o narrador e o comentarista está sabendo das coisas ou não? Estamos sabendo de tudo o que rola por aqui. E agora a pergunta é a seguinte. Será que vai ser o gol do Eric antes do Alexandre ser expulso, né? É. Mas a gente está vendo ali que o jogo já está para acabar. Vai ser meio difícil do Eric fazer um chute por aí. André Roussel está de brinco. Acaba o jogo. O Eric sai ali pingando o Suárez. O Eric vai precisar nem trocar de roupa. Vai vir para cá transmitir o jogo. Vai vir para cá transmitir o jogo com o uniforme. Transmitir o jogo com o uniforme ainda, Guilherme. Ele está usando lá na quadra, viu? Será? E vai ficar bravo com nós ter conectado muito ele. O Pitoc... O Pitoc... O Pitoc...